Profetas Maiores, síntese do livro de Jeremias. O número 1, a vocação e a primeira visão de Jeremias, estudando Jeremias capítulo 1, versículo 1 ao 19. O versículo 5 diz, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Versículo 5. A presciência de Deus é declarada nesse texto da chamada de Jeremias. Antes que Deus criasse a alma de Jeremias naquele feto que se formava no ventre de sua mãe, Deus já o tinha chamado por profeta. Vamos explicar. Esse texto aqui. A igreja cristã, ela normalmente defende, a Assembleia de Deus defende, uma teoria chamada de criacionismo. E esse texto é um texto-chave para essa teoria. Por quê? Nós acreditamos que Deus, ele cria a alma do homem em um momento em que ele está sendo concebido no ventre da sua mãe. Nós não sabemos se no primeiro, no segundo, no terceiro mês, nós não temos como responder. A Bíblia não nos dá essa precisão. O islamismo diz que seria no terceiro mês, mas a Bíblia não nos dá essa precisão. Existe uma lei no Congresso Nacional que está querendo liberar o aborto antes do terceiro mês, dizendo que ainda não existe alma naquele feto. Ninguém pode afirmar isso. Pois bem, mas então nós acreditamos que Deus cria a alma do homem em um momento da gestação da mulher. E existem outras teorias sobre a origem da alma, mas essa é a que a Assembleia de Deus, a igreja cristã normalmente defende. Prosseguindo, quando ouviu o chamado, Jeremias se declarou não estando preparado. O termo traduzido normalmente como criança, ele disse que era uma criança, no versículo 6. Então o termo traduzido por criança é naar. Esse termo podia ser traduzido por criança ou jovem. Jeremias se declarar como não preparado tem duas interpretações. Primeiro, ele ainda não estaria na idade para assumir o sacerdócio. E assim ele achava que não podia ser também um profeta. Segundo, ele seria tímido e estava se esquivando da chamada. Bom, o mais provável é que ele ainda não tinha idade para assumir o sacerdócio. A tradição judaica diz que Jeremias tinha 20 anos, outros colocam 14 anos. Bom, o sacerdote, ele assumia o ministério com 30 anos. Então talvez Jeremias estivesse colocando essa limitação, acreditando que para ser profeta, para receber um chamado de Deus para ir falar ao povo, ele deveria alcançar essa idade de 30 anos. E que talvez o povo até o rejeitasse, ele não tendo ainda essa idade de 30 anos. É o mais provável. Então se ele tinha 20 anos, o sacerdote ainda não exercia o seu ofício. Ele ainda não estava ensinando, ele ainda não estava fazendo sacrifício, ele ainda não estava trabalhando na casa do Senhor. Então tudo indica que Jeremias se colocou numa posição de não profetizar, não falar ao povo, porque ele ainda não tinha a idade que o sacerdote começava a exercer o seu ofício. Então por isso ele se colocou assim. Mas, então Deus para confirmar a chamada a Jeremias, no versículo 9, no capítulo 1, abra sua Bíblia, Diz lá, E estendeu Yavé a mão, e tocou-me na boca, e disse-me, Yavé, Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. No versículo 10, Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Então, olha, Jeremias, ele precisava aprender que, apesar de Deus ter estabelecido a regra do sacerdócio, vamos dizer, de iniciar com 30 anos, mas um profeta de Deus, um homem para falar em nome de Deus, ele não precisava necessariamente ter os 30 anos, porque não era só através dos sacerdotes que Deus falava. João Batista, ele, pelo menos pela descrição bíblica, parece que ele começou a profetizar com cerca de 30 anos, porque é o momento também que Jesus, com quase 30 anos, vai ser batizado por ele. Então, João Batista começou a profetizar, talvez já com 30 anos, ok? Mas Jeremias, pelo jeito, essa declaração dele que ele era um menino ou um jovem, é uma indicação de que ele tinha bem menos de 30 anos. E quando Deus o chama, Deus usa uma simbologia para falar, olha, a palavra que eu colocar na tua boca, ela vai se cumprir. Então, no versículo 11, ele diz, Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, O que é que veis, Jeremias? Deus mostra uma visão a ele, revela a ele, ele diz, Lembrando, a vara de amendoeira era a vara que Arão usava e que Deus usou como símbolo do poder da palavra de Deus renascendo, porque a vara de Arão floresceu, ok? E também no castiçal, é falado lá, amêndoas, né? Que vem de amendoeira. Então, os braços do castiçal, eles reproduziam a vara de amendoeira. Que o castiçal é um símbolo da igreja de Jesus, ou da testemunha de Jesus aqui na Terra. Em Apocalipse, quando vai simbolizar as sete igrejas, Jesus mostra sete castiçais. E o termo hebraico, traduzido por amendoeira, que é o termo choquel, ele significa também vigilante. E por que eles usavam essa simbologia? Porque a amendoeira era uma árvore importante em Israel. Quando passava o inverno, o inverno era o período em que as árvores caíam as suas folhas. Até hoje é assim, né? E depois do inverno, vem a primavera. E com a primavera, começam a surgir as flores. As árvores começam a demonstrar vida, vão gerar fruto. E segundo a história, qual a primeira árvore que começava a aparecer flores, que começava a dar sinais de vida? Era a amendoeira. Então a amendoeira, ela tinha um símbolo para Israel de uma árvore que era a primeira a dar sinais de vida após o inverno, ou seja, após aquele período de dificuldade. Então, por isso Deus fala, usa para ele o símbolo da amendoeira, porque a amendoeira, então, ela tinha esse simbolismo. Bom, além disso, no versículo 13, Deus usa uma segunda simbologia. Deus está dizendo, olha, eu vou fazer a minha palavra se cumprir. E Deus também diz, no versículo 13, que existe como que uma panela fervendo, ou seja, vai vir um juízo sobre Israel. O versículo 13 diz, Ou seja, Deus vai começar a anunciar que do norte viria um ataque sobre Judá. O ataque vinha do norte, apesar da Babilônia ficar um pouco ao oriente de Israel, mas para chegar em Israel, ela não atravessava o deserto. Ela vinha pelo norte e invadia os reinos começando pela Síria e mais abaixo, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Sendo que o reino do norte, ele como reino já não existia mais. Mas nos dias de Josias, Josias faz tipo uma anexação do reino do norte, ele envia pessoas para ensinar a palavra de Deus no reino do norte, aquele povo misturado, né, com povos pagãos. Então, houve tipo uma união das tribos. E no versículo 14, ele diz, Disse-me, Iavé, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Então, esses exemplos aí mostram duas simbologias. Uma, Deus dizendo para Jeremias, olha, eu vou usar os seus lábios, e o que eu falar, a palavra vai se cumprir, e o que eu estou te falando agora é o seguinte, do norte virá o mal. não era comum nesse momento em que Israel está ressurgindo, talvez com o rei, né, vamos dizer, que teve uma conversão mais poderosa, pelo menos é o que a Bíblia vai descrever, em que ele está tentando restaurar Israel e vai fazer uma grande restauração, mas parece que essa restauração também acelera depois que Jeremias fala, porque nós veremos que a restauração começou quando? Ela começa no 12º ano de Josias.